De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, o cidadão pode sim faltar ao trabalho para regularizar o seu título. Basta solicitar ao cartório uma certidão de comparecimento. O documento comprovará a data e a hora em que o eleitor esteve no local. Monique Lima para o Jornal da FAPCOM, Eleições 2018. Legenda Adriana Zanotto